Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal! Hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo mini coração. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, dê o seu like e mais uma coisa, tudo que vocês me pedem para fazer eu estou colocando numa lista e vou fazendo passo a passo. Então, espero que, quero pedir para que vocês tenham calma, eu vou estar fazendo, mas eu tenho uma lista para estar seguindo, tá bom? Os materiais que eu vou utilizar para fazer esse mini coração será pérola vermelha número 6 e o nylon 045, tá bom? E vamos começar. Você vai colocar três pérolas de qualquer lado, tá? Não tem importância esse começo, vai cruzar, ó, vai ficar assim. Vai colocar uma do lado esquerdo, uma do lado direito e cruza. Vou colocar uma do lado esquerdo, uma do lado direito e vai cruzar. E aqui você vai colocar duas do lado esquerdo, uma do lado direito E vai cruzar, e o seu nylon vai mudar de posição Ó, como vai ficar o seu nylon Aí você vai colocar três pérolas do lado esquerdo, uma do lado direito Cruzar O manto do lado esquerdo, o manto do lado direito Cruza também Uma do lado esquerdo, uma do lado direito Cruza Ó, uma de cada lado e dois nozinhos Tá? Dá pra continuar Mas o meu nylon ficou muito pequeno Então Eu vou cortar aqui Ó, como vai ficar Contando aqui, ó, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco Vai fazer duas fileirinhas, tá? Aí agora você vai pôr Funcionar ela aqui, ó, na primeira pérola Tá? Aí aqui você vai pôr duas pérolas Um do lado esquerdo, uma do lado direito e cruza Aí você vai pôr uma do lado direito, uma do lado esquerdo E vai cruzar com a sua pérola da esquerda Ó, vai ficar assim Já está ficando quase pronto o nosso mini coração Vai pôr do lado direito Vai pôr do lado direito, duas pérolas, uma do lado esquerdo E vai cruzar na pérola seguinte Vai aqui Aí aqui você vai pôr uma de cada lado E vai dar dois nozinhos E esconde o seu nó Ó E está pronto o nosso mini coração Espero que você tenha gostado Dê o seu like Comente, compartilhe E me ajude a divulgar o canal mais e mais Espero que vocês gostem E deixa comentários Me falando o que vocês acharam Até o próximo vídeo E tchau